Pessoal, vamos falar sobre a fake news terrível que a mídia tradicional lançou ontem. Todo mundo embarcou, o UOL, Veja, Globo, um monte de gente embarcou nessa fake news descarada que não tem um pingo de verdade sobre o suposto encontro de Bolsonaro e Michele com Guilherme de Pádua. Vamos entender esse assunto e queremos saber também o que o Xandão vai fazer nesse caso, né? O fake news só vale pra um lado. Essa notícia foi sugerida por cronista Peter Forfucho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E olha só, eu vou fazer hoje também um giro pela política que eu tenho feito todos os dias lá no Rumble, tá? Não deixem de ver, eu vou botar o link na descrição desse vídeo. Nesse giro pela política de hoje eu vou falar sobre as pesquisas novas que saíram, sobre o pessimismo na campanha do Lula e indicações de que ele pode renunciar, hein? Ele pode desistir de concorrer à presidência. É lógico que ele pode fazer isso a qualquer momento. Então, vamos entender o que está acontecendo. Os sinais são fortes. Não deixem de ver lá. Daqui a pouquinho eu estou fazendo concorrência com o Kim Paim, hein? Ô Kim, se segura aí porque daqui a pouco eu estou chegando aí em você. Meus vídeos lá no Rumble já estão dando 20 minutos de duração. Daqui a pouco eu chego a uma hora. Facinho, facinho. Pois bem, mas vamos falar do caso aqui, que é a grande fake news da imprensa, que é impressionante, né? A imprensa adora dizer que não, que a internet tem muita fake news e coisa e tal. Mas é o que eu sempre falo. Fake news é um fenômeno que sempre existiu. Em época de campanha, sempre houve. O que a mídia reclama agora? Ela reclama justamente do que aconteceu. Eles embarcaram numa fake news enorme porque isso ajudaria o Lula, prejudicaria o Bolsonaro. Nem sei se prejudicaria tanto assim, porque hoje em dia muita gente nem sabe quem é Guilherme de Pado. A verdade é essa. Mas jogaram essa fake news e antigamente, se não fosse a internet, isso ia ficar sem resposta. É que rapidamente, devido a internet, o pessoal esclareceu a situação, né? Olha a manchete que foi aqui da Veja. Encontro de Bolsonaro e Michele com Guilherme de Pado. Disseram que Bolsonaro e Michele estavam em Belo Horizonte, foram na igreja do Guilherme de Pado, que hoje em dia é pastor, e se encontraram e almoçaram e coisa e tal. Nada disso aconteceu. O Bolsonaro não estava em Belo Horizonte, nem estava lá. A Michele estava, mas não era na igreja do Guilherme de Pado e ela não se encontrou com Guilherme de Pado. Desculpa. Não era na igreja do Guilherme de Pado e ela não se encontrou com Guilherme de Pado em momento algum. Então, tá aqui, ó. De novo, aqui no Jornal do Comércio. Guilherme de Pado, assassino de Daniela Pérez, almoça com Jair Bolsonaro e primeira dama em BH. Olha só. A coisa assim. Veja a foto. É qualquer foto. É uma montagem que mostra de um lado o Bolsonaro e a Michele e do outro lado o Guilherme de Pado. Que tipo de coisa é essa? Que história é essa daqui? Não tem lógica nenhuma isso daqui. Aí, aqui, no UOL, a primeira notícia era Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, encontro com Guilherme de Pado. Olha só, dá pra ver pela URL aqui, ó. Que era isso. Justamente a Michele e o Jair Bolsonaro tiveram encontro com o Guilherme de Pado. Mas não. Aí depois, eles mudaram a manchete pra Michele Bolsonaro tirar foto abraçada com esposa de Guilherme de Pado. Aí, você vai ver a história, não teve nada. Ela entrou na fila pra tirar foto com a Michele. Ela é fã da Michele e tirou foto com a Michele. E aí, o truquezinho deles falarem ainda é que ela é esposa do Guilherme de Pado. Por quê? Pra quem não lembra desse caso, e eu acho que isso é mais um tiro na água desse pessoal, porque hoje em dia pouca gente lembra desse caso do Guilherme de Pado. Foi um caso muito triste. O Guilherme de Pado era um ator, é esse rapaz aqui. E ele era casado com essa mulher aqui, chamada Paula Tomás, na época. Uma emboscada e mataram a Daniela Pérez. Uma coisa muito terrível, né? Realmente algo trágico. O cara é um monstro. Ficou preso um tempão. Isso já tem tempo, gente. Eu não lembro quando é que foi isso, não. Mas já faz bastante tempo esse caso da Daniela Pérez. E, bem, então eles falam o tempo todo assim, a mulher do Guilherme de Pado, dando a entender que é a mulher que matou, que participou também do assassinato da Daniela Pérez. Só que não. O cara separou dessa mulher. Ele casou com outra mulher depois. Ele virou pastor e coisa e tal. E casou com essa outra moça aqui, que se chama Luciana Lacerda, que não tem nada a ver com o crime original. Ou seja, a Michelle Bolsonaro nem sabia quem era aquela mulher ali. A mulher estava na fila pra tirar foto com ela. Ela tirou foto com a mulher, né? Repara como é que o pessoal... Eles criaram um nada. A partir desta foto que a Michelle Bolsonaro tirou com a nova mulher do Guilherme de Pado. O Guilherme de Pado nem estava lá, nem apareceu nesse encontro. O fato de ela tirar a foto, eles expandiram pra Jair Bolsonaro. E Michelle Bolsonaro foram almoçar com o Guilherme de Pado. Olha que coisa. Que lógica zero que tem nisso, né? Tudo começou com essa mulher aqui, que é uma jornalista lá de Belo Horizonte, lançando a fake news, né? Jair Bolsonaro e Michelle almoçaram com o Guilherme de Pado e o Juliano Lacerda em Belo Horizonte. Saiba mais e veja a foto. Ela lançou essa fake news. Fake news completa. Partindo só da foto da Michelle com a Juliano Lacerda. Só isso que tinha. E a partir daí, a mídia tradicional, como isso agradava o discurso dela, isso era uma coisa que ela queria jogar Bolsonaro com assassinos e coisa e tal, embarcou nessa e foi falando coisa e tal. O UOL, como eu disse, pelo menos voltou atrás. Ele mudou a manchete e aqui está explicando a história. Que essa jornalista aqui foi quem começou a coisa toda. Depois Jair Bolsonaro até falou, se pronunciou, falando que, olha só, em respeito à Glória Pérez, eu não vou alimentar essa exploração leviana. E explicando que ele não estava em Belo Horizonte, então não tem nem como ter havido esse encontro. Que a Michelle também não estava com o Guilherme de Padoa. Não teve esse encontro em momento algum. Tudo que aconteceu, a mulher do Guilherme de Padoa, que entrou numa fila para tirar foto com a Michelle Bolsonaro e tirou. E é a nova mulher. Não é a mulher dele que matou a Daniela Pérez lá atrás, a Paula Tomás, que lá atrás matou a mulher. Na verdade, acho que foi ela que matou. Ele só ajudou ela a matar. Foi uma coisa meio... Foi terrível esse crime. Eu não me lembro dos detalhes. Mas é por isso também que é uma besteira. Porque a maior parte das pessoas nem lembra disso. Isso é muito antigo. Isso é coisa antiga mesmo. E o curioso dessa história toda é justamente mostrar como é que a imprensa se diz muito chateada com fake news e coisa e tal. Mas na verdade, meu amigo, elas adoram fake news. Eles sempre fizeram muita fake news. O problema deles é justamente que agora ninguém mais acredita nas fake news que eles faziam. Antigamente, essa notícia teria saído e ninguém teria desmentido essa coisa. Ninguém teria explicado que ela não. Não tem nada a ver. Teria saído só essas manchetes aqui, que era só o encontro de Bolsonaro e Michelle com Guilherme de Padoa. E ficaria por isso mesmo. Como ficou várias vezes. Isso prejudicou, inclusive, o Lula. Quem não lembra da campanha de 1989? Bom, se você é da minha época, você lembra da campanha do Lula em 1929, que no último debate teve o aparelho de som atrás dele e o pessoal na Rede Globo ficou falando que Lula tem um bom aparelho de som, caro, sinal de que é rico e não sei o que lá. A história, lógico, isso não tinha nada a ver. Ele estava gravando aquilo ali num estúdio. Pra explicar o contexto dessa coisa, é complicado. Aparelho de som já foi uma coisa cara. Era uma coisa assim, um objeto de desejo das pessoas no Brasil. Hoje em dia ninguém mais usa aparelho de som. Caiu no esquecimento porque você tem tudo no celular. Por que você vai ter aparelho de som? Mas na época era um negócio caro, uma coisa que as pessoas queriam muito. E colocar essa imagem do Lula como um cara rico e coisa e tal, isso prejudicou o Lula. Era uma fake news completa, porque ele estava na casa de alguém, não era dele aquele aparelho de som. Mas toda a imprensa embarcou na fake news na época e isso prejudicou o Lula. Eles elegeram o Collor. Então, agora, você repara, o ponto é esse. O problema da imprensa tradicional com a fake news não é a fake news. É o pessoal descarar as fake news deles. Eles queriam continuar fazendo esse tipo de coisa e sem ninguém pra contestar o assunto, pra falar, olha, não, não é isso. É mentira, né? Enfim, e não é só isso não. Olha só, teve o caso aqui também da... Olha só o que que está dizendo aqui. Andréa Sadi, da Globo News, que, caso vença Lula, campanha de Bolsonaro prevê 20 anos no poder. Aí eles estão falando aqui que não, que Bolsonaro desistiu de atacar a democracia e desistiu de atacar as urnas. Pô, tomara que tenha desistido mesmo, porque eu já falei que isso é uma besteira. Isso não dá voto, isso não ajuda em nada o Bolsonaro. Mas que eles querem ficar 20 anos no poder. Ou seja, o que ela está dizendo? Que, na verdade, ele vai dar um golpe, né? Porque ele não pode ficar 20 anos no poder. Se ele se reeleger agora, em 2026, ele tem que sair. Ok, ele pode sair em 2026 e eleger o sucessor dele, mas é muito mais difícil. Não é tão fácil quanto reeleição, né? Reeleição no Brasil, todo mundo que se candidatou à reeleição ganhou. Fazer sucessor, nem todos, né? Aliás, muito poucos. Então, no final das contas, o que que é isso daqui? É uma fake news. Ela está inventando aqui que a campanha de Bolsonaro prevê 20 anos no poder. Querendo repaginar aquela narrativa do golpe deles, porque eles já viram que Bolsonaro não vai mais dar golpe, não vai fazer isso. A gente sabia desde o início que não ia. Mas agora eles querem repaginar a coisa. Não, ele quer ficar no poder por 20 anos e coisa e tal. E outra coisa também aqui é essa reportagem da TV Cultura, que é criticando o voto impresso, mas dizendo que o voto impresso no passado do Brasil. Pera, não tinha voto impresso no passado do Brasil. Havia o voto por escrito, o voto em papel físico, né? O que foi proposto pelo Bolsonaro, que é proposto por um monte de gente, que são as urnas mais modernas que existem de fato, é aquela do voto impresso, que é diferente, né? Eles estão querendo criar a impressão de que no passado havia voto impresso. Não, o que havia no passado era voto manual, voto no papel. Não é o que está sendo proposto voltar para o voto em papel. De fato, o histórico do voto em papel está cheio de fraudes, não do voto impresso. Como eu falei para vocês, o voto impresso também dá margem a fraudes. No final, a minha opinião é essa. O voto impresso não aumenta a segurança da urna. Não, ao contrário do que o pessoal pensa, ele não aumenta. Por quê? Ao mesmo tempo que ele impede uma série de golpes, ele permite uma série de golpes também. Ele aumenta a possibilidade de vários outros golpes, de complicar a situação por outro lado. Então, em termos de segurança, não faz diferença. A minha posição eu sempre deixei claro. Eu acho que o voto impresso é interessante. Ele preenche o requisito de ser entendido pelo público leigo. Você não pode fazer um sistema de segurança que só pode ser entendido por especialistas de segurança. A principal função da eleição não é contar voto. A principal função da eleição é dar uma satisfação ao público, uma satisfação ao eleitorado. E, nesse sentido, o voto impresso é importante. Não do ponto de vista de segurança. Ele tira um monte de possíveis ataques, mas inclui um monte de possíveis ataques também. Mas, de qualquer forma, comparar o voto manual com o voto impresso está errado. O que a TV Cultura está fazendo aqui chama-se fake news. É fake news isso. Não era? Nunca houve voto impresso no Brasil. O que está sendo proposto é totalmente diferente do que era no passado. O que havia no passado é o voto em papel. Mas, enfim, é aquela questão. E aí, vai ter punição para essa fake news? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.